De Brasília a gente volta aqui para São Paulo para falar de uma novidade importante que entra em vigor hoje no transporte público, que é a tarifa zero nos ônibus aqui da cidade de São Paulo. E o prefeito Ricardo Nunes participou da estreia do projeto que dá gratuidade nas passagens aos domingos. A gente vai então aqui para as ruas de São Paulo para ver como é que está sendo a operação nesse primeiro dia da tarifa zero nos ônibus, nessas primeiras horas de catracas livres nos ônibus aqui de São Paulo com a repórter Beatriz Manfredini, ela que já está acompanhando desde o comecinho da manhã desse domingo vai nos mostrar como é que está sendo o início desse projeto. Tudo bem, Bia? Bom dia, bem-vinda. Oi, Vitor, bom dia para você também, para a Paula, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Manhã de domingo a gente sabe que é um momento ali mais arrastado, o pessoal ainda dormindo, ainda muito cedo para um domingo, né? Oito horas da manhã. Agora a gente fala aqui do terminal Ana Rosa e dá para ver mesmo atrás de mim que tem um movimento muito tranquilo. A gente viu dois ônibus passando por enquanto no período em que estamos aqui. Pouca gente ainda circulando, mas a tendência é de um aumento nas pessoas usando o transporte público no domingo ao longo do dia, principalmente porque o tempo está ajudando também, bastante calor na cidade de São Paulo, o que motiva o pessoal a sair para passear. Mas então hoje, oficialmente, é o primeiro dia em que a tarifa zero funciona nos ônibus da capital paulista. Esse movimento acontece somente aos domingos, a partir de hoje, e vale durante todo o dia para todos os passageiros nos quase 5 mil ônibus que circulam pela cidade. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fez ontem à noite uma das primeiras viagens com a tarifa zero, né? Um pouquinho antes da meia-noite ele embarcou ali na região de Santo Amaro e fez essa primeira viagem e também conversou com a imprensa. Ele falou um pouco sobre a ideia do projeto, disse que é aumentar mesmo o fluxo de passageiros e dar oportunidade para as pessoas, principalmente com menos condições de circularem, passearem pela cidade aos domingos com a família e que com isso espera dobrar o número de passageiros no transporte público durante os finais de semana, durante os domingos mais especificamente. Ele disse que quer incentivar o uso do transporte. A gente separou um trechinho? Vamos ouvir. Então já temos hoje 2 milhões e 200 que usam o transporte aos domingos e a expectativa aí é a gente ter um, pelo menos, aumentar 50% e se chegar a dobrar a quantidade de ônibus ainda fica suficiente. Porque se dobrar de 2 milhões e 200 para 4 milhões e 400, a gente vai ter 80% do uso e ainda vai ficar com 20% ocioso. Então tem espaço, obviamente, no primeiro, segundo, terceiro domingo, vai ter que ir fazendo alguns ajustes a SP Trans, porque pode ser que algumas regiões tenham um número maior, outras um número menor. Então pode ser que a gente tenha necessidade de fazer algumas adequações. Mas estamos com a SP Trans bem preparada para monitorar, acompanhar. Claro que uma operação como essa custa dinheiro. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o Caixa da Gestão Municipal vai deixar de receber 283 milhões de reais para conseguir fazer essa gratuidade aos passageiros durante os domingos. Então esse é um valor que sai do cofre da Prefeitura. Mas o prefeito já disse, então, algumas vezes, que é uma conta que dá para pagar e que vale a pena para incentivar o uso do transporte na cidade por questões ambientais. Também porque a cidade perdeu muitos passageiros depois da pandemia da Covid-19. Tinha cerca de 9 milhões de passageiros antes da pandemia, número que caiu para 7. Depois, então, essa é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo. Como que funciona, né, para quem pretende usar? Não é que a catraca está livre. A pessoa que vai entrar no ônibus e vai usá-lo de forma gratuita precisa continuar colocando o bilhete ali na catraca, para fins estatísticos mesmo. Para a SP Trans, para a Prefeitura continuarem sabendo quantas pessoas circulam nos ônibus. Só que aí não vai ser cobrado nenhum tipo de tarifa. A pessoa coloca ali, vai ver o número zerado e entra no ônibus, então, para usá-lo. No caso de passageiros que não têm bilhete, eles podem conversar com o motorista ou com o cobrador, que serão liberados também. Então, todos os domingos, a partir de hoje, tem esse funcionamento. Também teremos tarifa zero nos ônibus aqui na cidade de São Paulo, no Natal, no Ano Novo e no aniversário de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Hoje, o prefeito da cidade, o Ricardo Nunes, faz um outro trajeto também pela cidade, usando ainda a tarifa zero. Tem mais uma agenda nesse sentido. E é importante a gente lembrar que a tarifa zero, ela não acontece para o metrô e para a CPTM. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desde o início foi contra esse tema. Diz que não era viável do ponto de vista dos cofres públicos, né? Que não dava para pagar essa conta. Foi até um motivo de divergência entre os dois, que são aliados, e tentam se juntar aí para a corrida eleitoral do ano que vem. Mas então, a tarifa zero vale nos ônibus a partir deste domingo. Vitor. Ok, vamos saber então como é que vai funcionar. Vamos acompanhar esse primeiro dia, como disse o próprio prefeito, né? Muito possivelmente teremos ajustes, né? A operação ainda vai sendo azeitada aos poucos. É só o primeiro dia, são só as primeiras horas. A gente vai continuar de olho. Obrigado, Beatriz Manfredini, pelas informações. Bom trabalho por aí. Até mais tarde, Bia. E aí, José? Será que a gente vai ouvir o Zé Maria? O Zé Maria está por aí? Vamos lá então. O que acha dessa medida, Zé? Como é importante frisar também, né? Como a Bia lembrou, tem um custo para os cofres públicos, né? 283 milhões de reais. É sempre aquela história, né? A gente fala em gratuidade, daí sempre tem quem aponte o dedo e fala, olha, não tem almoço grátis. Nesse caso, é verdade. Tem um custo alto, a prefeitura admite, faz essa projeção de 283 milhões, que é o valor que vai deixar de ser arrecadado. Na sua opinião, Zé, mesmo assim, é uma medida bem-vinda ou não? Qual a sua avaliação, Zé? É um bom teste, né? Olha, Vitor, recentemente eu ouvi dizer que tem almoço grátis, sim, na Papuda. Mas esse ninguém quer, né? Olha, todo transporte público no mundo inteiro é subsidiado. O metrô de Londres custa um orçamento do Brasil inteiro, muito caro. E é gerido por uma empresa estatal e é um dos melhores, talvez o melhor metrô do mundo, né? Então, qualquer transporte coletivo é deficitário. Muita gente deve pensar assim, ah, mas veja bem, o ônibus anda aqui cheio e a passagem custa caro e faz as contas rápidas e entende que há lucro. Não há lucro, porque o ônibus tem que rodar vazio, tem que ir a bairros que não tem passageiro, longe, bairros longe. Enfim, é preciso colocar dinheiro público. O grande debate é qual é a medida deste dinheiro público e qual é o preço da passagem. Nunca a passagem vai suprir o custo do transporte. É muito caro. E aí vem esse debate. Não fica tão caro assim fazer esse teste de passagem zero. Olha, Vitor, eu acompanhei algumas campanhas eleitorais pelo país e em muitos estados havia essa promessa, inclusive aqui no Distrito Federal. O que defendia isso aí de catraca livre não ganhou, né? Mas é um bom teste para saber como vai funcionar. Qual é o fluxo e qual é o custo para as prefeituras e para os estados. O que eu tenho a dizer é que, independente disso aí, nós, pagadores de impostos, já pagamos, sim, o transporte coletivo. Todo transporte coletivo tem dinheiro público.